Polar Pacer Pro, mais que um relógio GPS, um computador no seu punho. Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Bem, chegou a hora de mostrar para vocês todos os detalhes desse cara aqui, que eu estou rodando desde junho. Com ele eu fiz a Maratona de Porto Alegre, Maratona do Rio, Up Rio, Golden Run do Rio, fiz também a Muralha e finalmente eu parei de usar ele um pouquinho para gravar para vocês o review e mostrar todos os detalhes do Polar Pacer Pro. Esse que é muito além do que simplesmente um relógio GPS que você coloca no seu pulso e marca a sua corrida. Ele realmente é um verdadeiro computador ambulante, um computador que você carrega no seu pulso e traz para você todas as métricas de corrida que você precisa. Mas não é só para a corrida não, ele também é um relógio multisporte, ou seja, ele serve para triatlon, serve só para bike, para natação e tem também outros esportes que já vêm de fábrica que você pode selecionar e usar o seu Polar Pacer Pro. Mas ele é mais voltado para a corrida, seja qualquer o seu nível de corrida, desde o iniciante até o experiente e também corrida de rua, o trail run, a corrida de montanha, seja qual corrida for. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar então de pertinho esse rapaz aqui em todos os seus detalhes, tudo o que ele é capaz de fazer e daqui a pouco eu volto a mostrar então o Polar Pacer Pro. Vamos lá então, olha como é que ele fica no pulso, que bonito, não é um relógio grande, só para efeito de comparação, olha o tamanho do Vantage V2 perto dele, ele é bem menor do que o Vantage V2, né? É um relógio super bonito, confortável, vamos então mostrar todos os detalhes dele, ó. Já começando pela pulseira dele, é super fácil de trocar, ele vem com uma pulseira reserva, um pedaço dela menor, dependendo do seu pulso, né, para homem ou para mulher, tem um pulso um pouco mais fino. E olha só os sensores aqui já, olha que bacana, esse é um sensor super novo da Polar, muito mais preciso e você já pega os batimentos direto do seu pulso e também, ó, o novo carregador, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, né? A parte de trás dele. Vamos lá então, ó, olha que bonito, primeira pergunta que você vai me fazer, já falei que ele é multisporte, né? Pode nadar com ele? Pode, não só pode como deve, né? Porque ele é prova d'água, você pode, eu nadei com ele, primeira coisa que eu fiz para nadar com ele no mar, você pode nadar em piscina, no mar, na cachoeira, o que você quiser fazer, porque ele é multisporte, inclusive para triatlon e marca também transição, importante, hein? Pode fazer tranquilamente. Ele vem com 130 esportes, que você consegue selecionar no Polar Flow, que é o aplicativo da Polar, no site da Polar, você descarrega para cá e é só usar as métricas de cada esporte, certo? Ele é até um relógio, tá? Como vocês estão vendo aqui, ele marca a hora. Vamos então passar por todas as funções que ele tem, ó. Ele tem cinco botões, né? E esse modelo aqui não é touch. A exemplo do seu irmão, olha como é que o Vantage V2 é touch. Não me agrada muito isso, mas você pode, inclusive, travar essa opção. No caso do Pacer Pro, não é touch, que você tem total controle dos botões. Então, ó, para você poder ver todas as telas que tem aqui, você, inclusive essa tela de hora, que é totalmente configurável, eu configurei para esse modo, você pode botar da forma que você quiser. Então, basta você apertar o botão, ó, ele já traz para você todas as telas disponíveis, que aqui é da atividade que você configura, que você quer fazer ao longo do dia. Eu coloquei, por exemplo, 10 mil passos ou tantas calorias. Mais um toque no botão, ele fala como é que está o meu nível. Você está produtivo, você precisa treinar, você precisa ir descansar. Tudo isso ele vai te orientando. Mais um toque no botão, a frequência, né? Ele vai colocar a frequência aqui, ele já vai pegar na hora como é que está. Eu já mostro aqui em tempo real como está a frequência. Como não estou usando agora, ele acabou de perder. Fala quando foi o último treino, inclusive, volto aqui já já, para mostrar as métricas do meu último treino. Mais um toque. Aqui ele fala as suas métricas de sono. Eu não gosto muito de dormir com relógio, por isso ele não tem aqui, ó, dados do sono. Mas quem gosta de dormir com relógio, ele pega tudo. Quanto você tem de sono, se o sono foi um sono bom, de qualidade ou não. Tudo isso ele marca, tá? Aqui ele fala também quanto é que você está de cardio, se está tudo ok, se não está, ele vai te falando tudo. Tudo isso o relógio vai te apontando. Mais um toque. Isso aqui é muito legal. Quando você sincroniza com o relógio, ele te fala, inclusive, a previsão do tempo. Ele te fala de hora em hora, as três próximas horas que está mostrando aqui. E se você tocar, aqui no botão vermelho para selecionar, ele vai te dar ao longo do dia e nos próximos dias também. Antes de você treinar, já fica sabendo se vai chover ou não. Muito bacana. E mais um toque, ele fala como é que foi a semana de atividade. Então, cada círculo desse aqui, cada cor, significa a quantidade aí das frequências cardíacas que foram atingidas e quanto foi de atividade ao longo da semana. Essa semana choveu muito, não consegui treinar muito na rua, então corri pouco. E mais um toque. Legal pra caramba. Vou mostrar aqui a função, inclusive em ação. Quando você sincroniza o seu relógio com o seu celular, você tem total controle do aplicativo Spotify, por exemplo, pra pular a música, aumentar volume, diminuir volume, tudo isso da tela do seu relógio diretamente. Sem ter que ficar mexendo no seu telefônico, de repente, quando ele fica no bolso. Você tem total controle e ele é sincronizado com o seu celular. Você não consegue baixar as músicas pra ele, mas você consegue configurar e mexer no Spotify, por exemplo, em tempo real. Pula a música, aumenta volume, diminui volume, pausa e faz tudo que você quiser. E mais um toque, ele volta pra tela inicial. Ele é até um relógio, né? Olha a quantidade de coisa que ele tem. Vamos então mostrar as métricas que eu tava falando anteriormente de corrida. Então, ó, essa aqui é a minha última atividade. Eu vou selecionar aqui o botão vermelho. E ele vai trazer, ó, as atividades todas de corrida que eu tenho salvas aqui, ó. Inclusive, esse 4x1 aqui é treino intervalado. Sim, ele faz treino intervalado. E todas as minhas corridas. Inclusive, ó, treino na areia. Tudo aqui. Vamos então mostrar, ó, selecionar aqui o botão pra mostrar as métricas do meu treino de ontem. Olha só. Quanto tempo de corrida, qual foi a distância. Ele traz a frequência cardíaca. Ele traz as zonas de frequência cardíaca. Traz quanto foi o gasto de caloria, de energia. Como é que foi, se foi carbono, proteína, gordura, quanto que foi. Ritmo médio, o melhor ritmo. Tudo isso no seu relógio, hein. As zonas de velocidade, potência, carga muscular. Tá tudo aqui, ó. Cadência. Olha que bacana. E, inclusive, ele tem barômetro e tem altímetro. Então, ele traz a altitude que foi feita, o treino que foi feito aqui na orla, né. E também, quanto que a gente subiu, voltas automáticas, melhor volta. Traz tudo isso direto na tela do seu relógio e muito mais no aplicativo da Polar também, na tela do seu celular. Então, todas essas métricas aqui ele traz pra você a partir do momento que você encerra a sua atividade. E também traz muitas dessas métricas em tempo real, à medida que você vai correndo com as telas. Dá uma olhada na tela agora aí, como é que são as telas dele em funcionamento. Quando você ativa o sinal do GPS, ele, inclusive, acha o sinal muito rapidamente. Você consegue, inclusive, o que eu falei, os treinos intervalados. Você consegue configurar um treino simples via relógio ou um treino um pouco mais sofisticado. Seja pelo aplicativo ou pelo site da Polar, pra você poder fazer um treino intervalado com um pouco mais de dificuldade. Tudo isso é possível direto no aplicativo da Polar ou no relógio. E você consegue verificar isso tudo no seu relógio. Viram só? E outra coisa. Vamos comparar, então, mais uma vez com o Vantage V2, que é este aqui à direita. Se você já imagina o Vantage V2, que é um relógio espetacular, o processador do Polar Pacer Pro é muito melhor e muito mais rápido e foi aprimorado em relação ao Vantage V2. O que já era bom e ficou ainda melhor. E, pra vocês verem aqui atrás, os sensores, a recarga da bateria, uma recarga diferente. Uma recarga 2.0. Então, você recarrega o Pacer Pro muito mais rápido do que o Vantage V2. Inclusive, estão vendo que os sensores, como é que são diferentes? Também foi aprimorado o sensor de batimento cardíaco em relação ao Vantage V2, que já era um relógio extraordinário. Outra coisa também que foi aprimorada é a tela, que essa aqui é com o Gorilla Glass 3.0. E eu posso provar que ele realmente é muito resistente, que eu dei uma porrada com ele lá na chapada dos veadeiros, na cachoeira, na pedra. E ele está intacto, como vocês estão vendo aqui, sem nenhum arranhão. É impressionante, né? Falei da bateria, né? Olha só que bacana. Quando você gira aqui, já aparece quanto tem de bateria. E a bateria do Polar Pacer Pro dura até 7 dias direto e você consegue usar ele até 100 horas em modo de economia de energia ou 35 horas com tudo ativado. GPS, com sensor, pode fazer uma ultramaratona aí tranquilo que não vai ter nenhum problema, tá? É um relógio que tem um monte de função, inclusive você consegue o teste de VO2 máximo, o próprio relógio te mostra. Basta você clicar aqui, ele te dá a opção de iniciar treino, as notificações, inclusive ele também é um smartwatch. Então se você sincronizar o seu relógio com o seu celular, notificação do dia a dia, WhatsApp, mensagem, e-mail, chega aqui. E você pode configurar para receber via o momento que você estiver treinando ou não, tá? Ele aparece aqui na tela do seu relógio. Aqui são testes, você fazer o teste de respiração, Strava Live Segments, tem um vídeo no nosso canal de como utilizar ele, muito bacana. Aqui também, para você poder fazer a configuração na hora de fazer os seus reabastecimentos de água e hidrólitos durante o treino. Temporização, que é o cronômetro. E aqui os testes. Teste de marcha, teste de ciclismo, teste de VO2, que é o teste de corrida, teste de fitness. Todos esses testes você seleciona aqui e o próprio relógio vai te mostrar como fazer. Realmente é um relógio super inteligente. Basta seguir os passos que ele vai te mostrando e fazer o seu teste para descobrir o seu VO2 ou, à medida que você vai correndo, ele vai trazendo para você o VO2. E aqui as definições. Tem muitas configurações que você consegue fazer. Mostrador de relógio, data e hora, etc. E ele vem totalmente em português, tá? Então, super fácil de usar. Muito fácil mesmo. À medida que você pega o relógio, já carrega ele, já pode usar sem nenhum problema o Polar Pacer Pro. Fale dos treinos intervalados, né? Basta você clicar aqui, selecionar iniciar treino. E aqui em cima, na rodinha, você vem... Tem várias configurações também. Sugestão de treino. Vem em favoritos. E aqui você seleciona o treino que você acabou de configurar. Sobe para ele, sincroniza. Selecionou o treino. Ele já vai aparecer começar. Seleciona aqui o botão vermelho. E à medida que ele buscar o sinal de GPS, quando você ativar, já está valendo o seu treino intervalado. Muito simples de você tanto baixar para cá. Você sincroniza o seu treino intervalado no Polar Flow. E joga para cá depois para o relógio. Muito fácil de usar e é muito bom. Os treinos intervalados dele são bem completos, tá? Uma outra coisa que o Polar Pacer Pro também tem. Vou voltar para vocês verem aqui, ó. Você vem em botão esquerdo, seleciona para atividade, iniciar treino. Vem aqui na rodinha novamente. E lá no final, tem a opção percursos. Você seleciona aqui com o botão direito. E ele vai trazer os percursos que você já salvou no aplicativo Polar Flow. E estão aqui, que você já configurou, já descarregou para o seu relógio. Basta selecionar, ó, esse aqui, ó. Percursos dos 42K da Maratona do Rio. Selecionou. Ele vai trazer, ó. Começar. E você escolhe de onde você começar a correr. Ponto do início ou entre o percurso. Vou botar do início. Ele vai mandar você calibrar e vai ativar a sua corrida. E você vai correndo e seguindo o percurso. É muito bacana essa funcionalidade. Para você poder correr provas Trail. Inclusive, as provas hoje em dia Trail, elas trazem o arquivo GPX para você poder colocar no seu relógio. Ou se você vai treinar em algum lugar que você não conhece muito bem. Tem um vídeo explicando tudo direitinho aqui no nosso canal. Vai lá e assiste essa funcionalidade em detalhes, certo? E como eu disse, ele tem barômetro e altímetro. Que também é uma grande diferença desse modelo para o Pacer. O Polar Pacer não tem nem altímetro, nem barômetro e nem essa função de percurso. Que é a grande diferença desse modelo para o seu irmão inferior, certo? Então, todos esses detalhes o Polar Pacer Pro tem. Então, você pode correr. Olha a imagem aí. Você vai correndo e ele vai mostrando quanto você subiu, quanto desceu, qual o percentual em tempo real. Muito importante para provas, por exemplo, uphill, a muralha, provas de montanha. É excepcional você acompanhar esse tipo de informação na tela do seu relógio. Viram só? Muitas funções. Ele vem aqui nessa caixinha da Polar. Olha que bonito. Bem pequena a caixa. Vem com o manual dele, mas também o próprio site da Polar traz muitas informações do Polar Pacer Pro. Viu só? Esse modelo, assim como os outros da Polar, então ele é compatível com a maioria dos aplicativos que nós temos de corrida. Como, por exemplo, Strava. Então, simplesmente você vai configurar e pronto. Ao você baixar a sua atividade para o seu smartphone, ele já vai automaticamente disparar aí para os seus aplicativos de corrida. Bacana demais, né? Olha como é que ele fica no pulso. Muito bonito. Leve. 41 gramas apenas. Resistente. Eu posso provar. A tela de Gorilla Glass dele é show de bola. Bem levinho. É um relógio que ele compõe bem. E é realmente um super relógio. E, ó, comprando com o cupom KILOMETRAGEM10 ou KILOMETRAGEMFRETE, confere aí qual dos dois vai estar funcionando. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Você vai levar ou frete grátis ou 10% de desconto para comprar o seu Polar Pacer Pro e vai estar ajudando aqui o nosso canal. Certo? E você, o que achou do Polar Pacer Pro com tudo isso que eu te mostrei? Te atende? Te interessou? Ó, compartilha, inclusive, esse vídeo para aquele amigo ou aquela amiga que está buscando um relógio para começar a correr. Mais que um relógio, né? Não é só um relógio, não. É simplesmente um computador ambulante. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Ó, é importante para nós, inclusive, compartilhar esse vídeo nos grupos de assessoria, nos grupos do WhatsApp. Tem sempre alguém buscando um relógio para começar a correr ou quer evoluir na corrida. Tá tudo aqui, ó. Facilita a vida do seu amigo ou da sua amiga de corrida. Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo para vocês tudo no mundo da corrida. Mais um relógio que a gente mostra aqui no nosso canal. E não vai parar por aqui não, hein? Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as redes sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag. Programa uma quilometragem tudo junto. Comprou o seu Polar Pacer Pro a partir do nosso vídeo de review? Posta uma foto com ele, bota a nossa hashtag para te dar aquele joinha bacana, que é incentivado nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.